Rádio Esportes, debate. Vamos colocar na tela do YouTube o provável time do Galo pra essa noite, pra análise dos comentaristas de Everson, Saravia, Lianco, Batalha e Rubens, Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Paulinho, Hulk e Daverson. É o que tem de melhor, Nath Fiusa, pro Galo vencer o Flamengo, espantar essa zica do Mengão da Copa do Brasil, Nath? Dentro da atual circunstância em que você não tem principalmente o Arana, né, é sim o que tem de mais forte. É claro que o Rubens não vem de boas apresentações, tem que tomar cuidado, o lado de campo do Flamengo é a principal arma, né, não só com os jogadores que vão ser utilizados como alas e aí no lado do Rubens correria o Wesley, que é muito qualificado e dá muito trabalho, mas ainda tem os atacantes, você falava do Michael, também do Bruno Henrique, que tem uma preocupação com a recomposição, tem que ser um time bastante compactado, mas acho que a ausência principal nesse contexto seria a do Arana por toda a qualidade que ele tem, a gente sabe. No meio campo, o Fausto Vera vem de grandes apresentações, sendo ele o primeiro volante, sem a presença do Otávio. Vamos ver como que fica essa configuração. Eu acredito que o Otávio joga mais recuado e o Fausto Vera com um pouco mais de liberdade, porque ele tem um pouco mais de qualidade no passe. Acho até que ele vai melhor quando joga na dele, mas ainda assim qualifica muito esse meio campo, principalmente pelo momento. E aí o Scarpa com o Hulk, o Paulinho e o Davidson. O Hulk e o Paulinho têm entendido bem com o Davidson nessa formação que tem um centro-avante. O Paulinho até se sacrifica um pouco mais porque o Davidson volta menos. Por outro lado, o Atlético ganha muito nessa bola longa. O Davidson é ótimo pra fazer o pivô, pra dar uma casquinha no jogo aéreo. Então acho que é um bom time pra esse desafio dessa noite. E aí, Simões, o Flamengo vem com muitos desfalques também, mas ainda assim é sempre um time forte e outra, né? Clima de festa no Maracanã, Simões. É, ô Tiago, o Galo ele terá vários ensaios antes dessa final com o Botafogo, dia 30 lá em Buenos Aires, sabe? E eu acho que o Milito tem dois grandes desafios. Porque quando a gente fala dos jogadores acima da média que o Galo tem, a gente nunca deixa de citar Guilherme Arana e Gustavo Scarpa. Você concorda comigo? Claro. E eles foram quase nulos nas duas partidas finais contra o Flamengo da Copa do Brasil. Como quase todo ataque do Galo, né? Sim, mas eles são jogadores diferenciados. Inclusive foram substituídos, né? Nos dois jogos. Lá no Maracanã, aqui também. Eu acho que o grande desafio é ele arrumar um modelo que dê mais liberdade ao Scarpa pra poder pensar o jogo do Atlético. Eu acho que o jogo do Atlético é muito pouco pensado. É um time que tem até intensidade, que tem transição. O Paulinho colabora muito com isso, né? Um jogador veloz, um jogador que não se entrega, que não desiste. Mas eu acho que a lição que ficou é de que a gente espelhando, o Flamengo é muito parecido com o Botafogo, tá? O lado ali direito do ataque com o Luiz Henrique e com o Vitinho, que é um lateral também de muita intensidade. O Scarpa, se ficar na posição que ele está, sendo quase ponta direita, vai ter pela frente um lateral de alto nível com o Alex Teles, assim como teve o Alexandre, e que anulou muito o Scarpa, ou o Scarpa se anulou na preocupação com o Alexandre. Então, eu acho que o desafio do Milito é tentar encontrar uma maneira de colocar esses caras no jogo. Porque eles são muito diferenciados e são muito importantes e fundamentais para que o Galo tenha sucesso dia 30 em Buenos Aires. É isso e hoje, hein, Galo? Pra começar essa reação, né, Nath? É, não, rapidamente, eu só acho que talvez o crescimento do Scarpa possa passar pela volta do Sarávia. Eu acho que há mais associação por esse lado direito do que há quando tem o Lianco, que fica mais preso, né? É, hoje tem que ser na base do ódio, vou falar agora, igual quando eu vou pra academia. Na base da vingança. Tem que ser na base do ódio, né? Chuvinha, não fui pra academia. Ah, tem que ser na... Bora lá, Engalô! Hoje tem que ganhar, Engalô, pra dar uma arrancada no campeonato.